Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos estar falando sobre tipos de energia. Então, vamos conceituar, ou expor como é difícil conceituar energia, verificar alguns tipos de transformação e examinar sobre a matriz energética brasileira e a matriz elétrica mundial. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro, o que é energia? Se vocês olharem esse slide, eu quero que vocês vejam bem esse slide aqui, ele está assim, o que é energia como ponto central, e se tem magnetismo, som, calor, eletricidade, luz, massa, alimento, movimento. É uma daquelas coisas que é muito mais fácil você exemplificar do que você dizer realmente que é. Então, energia nesse caso, ele é exemplo. Tudo isso aqui representa formas de energia. Mas, quando a gente vai conceituar energia, isso exige que nós tenhamos um pouquinho mais de refinamento. Então, nós fomos aí para a literatura. Então, por exemplo, quando você for analisar, eu tenho aqui o livro do Halliday, por exemplo, e diz assim que, tecnicamente, energia é uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos. Quando eu falo o estado, eu estou dizendo com relação, por exemplo, ao movimento, ou a posição que ele se encontra. Então, ele pode ter uma energia do tipo potencial, por exemplo. Eu posso ter uma energia associada ao tipo de energia cinética, certo? A partir, por exemplo, desse tipo de energia, eu associo a ideia de energia interna, energia térmica, e assim por diante. Então, isso está associado ao estado. E também, em um outro livro, a Edifísica, do Paulo Ueno, ele fala que seria a capacidade de mudar ou mover coisas, certo? Então, são duas definições aí. Se você for na internet, vai perceber que existe inúmeras formas, inúmeras maneiras aí de a gente fazer isso, certo? Bem, uma presença universal. Onde, quando houver transporte, processamento de matéria ou informação, haverá energia. Portanto, pode-se dizer que todo o tempo, em todas as partes, a energia é permanente e onipresente, e nunca é destruída, só alternada entre tipos, sem exceção. Então, aqui nós temos alguns exemplos sobre energia. Nós temos os painéis solares, nós temos aqui a energia eólica, por exemplo. Aqui nós temos, por exemplo, a energia térmica ou energia nuclear, ok? Bem, alguns tipos de energia, repare aqui comigo, certo? Você teria, por exemplo, as mais conhecidas que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, a famosa elétrica, que ela pode vir oriunda de várias fontes. Por exemplo, a hídrica, a eólica, a maré, a terra geotérmica, a energia solar, as de biomassa, né? Então, você percebe que normalmente gera-se eletricidade, mas aí você também tem as que podem gerar calor, porque calor também pode ser transformado em eletricidade. Então, você tem aqui, por exemplo, a geotérmica, que está relacionada com as chamadas bombas de calor. Você tem a solar, que pode ser dividida tanto em fotovoltaica, como também em térmica. E as biomassas, que naturalmente produzem materiais que serão queimadas, né? Como, por exemplo, resíduos de madeira, celulose, gás, lenhas, resíduos municipais e outros, e os óleos, principalmente aí. Todos esses caras aqui, por exemplo, eles viram o chamado combustível, que seria uma forma de armazenamento de energia, que eu posso utilizá-la para outros tipos, para gerar calor, para gerar eletricidade, para gerar movimento e assim por diante. Então, analisando aqui, né? Vejam esse esquema aqui. Você tem uma máquina térmica, né? Então, um princípio de máquina térmica. Então, essa máquina térmica aqui, por exemplo, ele aproveita a energia térmica oriando de uma fornalha, certo? E converte, nesse caso, em energia mecânica, né? Ou de movimento. E eu posso pegar essa energia mecânica de movimento, por exemplo, e gerar um eletricidade. Então, eu tenho uma turbina aqui, que capta, que faz a transformação da energia térmica para energia de movimento, e, consequentemente, eu posso transformar nela o que eu quiser. Por exemplo, ligando um gerador. Você tem, por exemplo, as energias utilizadas pelas baterias, né? Que seria um tipo de energia do tipo química. Então, eu tenho uma energia química, que, nesse caso, é utilizada para converter em energia elétrica, certo? Beleza? Então, vejam aqui, né? Agora, eu vou fazer com vocês uma questão, né? Nós vamos trabalhar uma questão bem importante aqui, que é como o ser humano, ele foi utilizando as energias ao longo dos anos. Então, vejam. Em muitas regiões do mundo, os moinhos movidos pela energia do ar e pela água foram utilizados durante séculos para transformar os grãos de cereais em farinha, certo? Então, você vê aqui desse lado, você tem aqui o moinho, aqui você tem grãos, certo? E assim por diante. Pergunta. Em sua opinião, o que teria levado os seres humanos a inventar a jangada, por exemplo? Qual a vantagem de colocar uma vela em uma jangada? Por que eu estou falando isso? Porque no slide anterior a gente viu, a gente contextualizou. Nós vimos aqui que você teria os moinhos, que iriam uma forma de aproveitamento da energia. E aqui você percebe deste lado que você tem uma jangada, né? Então, um equipamento para poder flutuar sobre a água. E aí você tem a primeira imagem que são as pessoas construindo a jangada, né? Se orientando ali conforme remos e paus. E aí, na segunda, você tem uma vela. Certa iria a pergunta, né? Em sua opinião, o que teria levado os humanos a inventar a jangada? E principalmente, qual a vantagem de colocar uma vela sobre a jangada? Eu vou dar um tempo para você poder formular as suas hipóteses e daqui a pouco a gente volta para discutir. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Nas indústria Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto